Obrigada, um abraço por estar aqui. Onde estará o meu amor? Dizes, coada, alma minha. Dizes, a reza, sienta minha. Dizes, a reza, sienta minha. Donde, onde eu saia o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sóis. Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor? I am, I am, I am, I am Diz, a reza, sienta minha. Amém. Amém. Amém.